Eu me joguei na bola, ouvi que a bola, não sei se ia entrar, eu me joguei. Agora eu não sei onde bateu. Se vocês pararam o lance, tiveram que analisar, o juiz não dá tempo pra isso. Você estava envolvido no lance do Rodrigo Caio, que ele fez aquele fair play, que foi um grande debate pelo Brasil, você foi favorecido. Se você tivesse sentido que ela bateu no seu braço de fato, você diria? Eu ia falar. Se eu tivesse convicção, eu ia falar, mas eu não tenho convicção. Eu me joguei, tanto é que eu fui parar dentro do gol, então não tinha como eu falar se foi mal ou não foi. Eu me joguei. Aí o árbitro vai interpretar se foi mal ou não. Ele deu o gol, então não foi. Foi exatamente o que você disse pro Ramon, porque o Ramon também perguntou pra você depois do gol. Eu, João, foi com a mão e tal. E você disse isso? Exatamente. Eu falei pra ele, eu me joguei na bola, cara. Esse jogo assim, porque a bola tá difícil de entrar, uma oportunidade, eu me joguei. E aí eu não sei onde a bola bateu, só vi que a bola entrou também. E a gente tá de parabéns, porque fizemos mais um excelente jogo e coroado com os três pontos.